Tá aí, 5 minutos depois Disco prensado Só que agora ele precisa esfriar E precisa ter um outro Peso em cima Pra fazer com esse Que com esse resfriamento Ele possa voltar ao local Nada melhor colocar Nada melhor do que colocar Uma case cheia de disco Em cima E amanhã de manhã A gente vê o resultado Vê se vai dar certo Amanhã eu posto aí se deu certo Abraço